Diretamente é, Restorz Lava Fak Comprei uma caixa de uísque, hoje eu tô solteiro Bati no rádio do paizão, qual que é o peão? Ele falou, passa aqui em casa, tô do mesmo jeito Deixa o teu balde, cacunhado, então parte o mundão No meu iPhone as bebezinhas escolhidas a dedo Separei somente as anadas, vamos pro bailão Atiz um trago no verde, ela não fica careta Dá um corte no cowboy que é pra ficar no tom Camarote tá reservado, hoje é daquele jeito O pataco tá no meu bolso, o fogo tá padrão Documentabilitação, se caso pôs suspeito É que se os bota vem clicar, não consta nada não Se não quiser os quatro rodas, nós tem outros meio Pega a chave da garage, coleção de robôzão Eu pedi pro papai do céu abençoar minha vida E me livrar das malvadezas do louco mundão Tô sabendo que eu sou falicei, sou a mesma fita Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Comprei uma caixa de uísque, hoje eu tô solteiro E bati no rádio do paisão, qual que é o peão? Ele falou, passa aqui em casa, tô do mesmo jeito Eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu pedi pro papai do céu abençoar minha vida E me livrar das malvadezas do louco mundão Tô sabendo que eu sou falicei, sou a mesma fita Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Eu pedi pro papai do céu abençoar minha vida E me livrar das malvadezas do louco mundão Tô sabendo que eu sou falicei, sou a mesma fita Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Ninguém é melhor que ninguém nessa porra aqui não Comprei uma caixa de uísque, hoje eu tô solteiro Bati no rádio do paisão, qual que é o peão? Ele falou, passa aqui em casa, tô do mesmo jeito Se o teu pai ficar cuidado, então faz de um mundão